E aí pessoal, beleza? Sou o André do canal Vintage Retro Games, estamos trazendo mais um jogo de Atari aí para a série Jogando Atari 2600 do canal Vintage Retro Games E o jogo que nós vamos jogar um pouquinho aí dessa vez é o jogo Tron Deadly Disks da Tele Games que foi lançado em 1982 O jogo é baseado no filme Tron da Walt Disney lançado em 1982 também, o mesmo ano do lançamento do game E é um filme que fez bastante sucesso na época devido aos efeitos especiais usados, que usavam e abusavam de computação gráfica Então para a época era uma coisa fora de série, o jogo fez um sucesso enorme O jogo não, o filme né? E como de praxe não podia deixar de ter um jogo baseado no filme, como acontece até hoje Então numa determinada cena desse filme, vários personagens travam uma guerra de discos Um fica arremessando um disco de luz em outro E o jogo se baseia nessa cena específica do filme Controlamos aí o personagem principal E ele tem a tarefa de arremessar os discos contra três inimigos por vez, que aparecem na tela E esses inimigos também vão tentar arremessar discos aí no nosso herói A gente tem que desviar dos discos deles e acertar o nosso disco nos inimigos E conforme a gente vai avançando no jogo, o jogo vai dificultando, aumentando a dificuldade Os personagens vão ficando mais velozes, os inimigos, os discos vão ficando mais velozes Então a dificuldade ela é gradual Então vamos aí jogar um pouquinho do Tron e ver até onde a gente consegue chegar Então vamos lá Três inimigos amarelos Aí acabamos com três deles Aí a gente tem uma porta aqui Que essa porta Opa, já levamos um disco Conforme a gente vai levando golpes A cor do nosso personagem vai mudando Aí eu não lembro a cor que ele morre Tem uma certa cor que quando ele chega nessa cor Mais um disco que ele levar ele morre Aí acabamos com um O jogo tem uma dificuldade bem Não é muito difícil, mas também não é lá muito fácil Quase que levamos um disco na cabeça Ah, sai embora Deixa eu ver Tem uma porta aqui Ah, já levamos um disco Já Olha, olha como é que tá ficando mais difícil Os inimigos lançando mais discos E eles estão ficando mais rápido Eu não lembro o que que são essas portas Ah, tá Ah, sim A gente pode Tipo, teleportar de um lado pro outro Pra pegar ele de surpresa Aí, 1625 Opa Inimigos pretos agora Acabamos com eles Isso Mais um Mais um Vai, vai, vai Volta disco logo Volta Caramba Olha, olha Caramba, tá difícil acertar isso aqui Pior que se a gente está no extremo da tela O disco vai até o outro lado Pra depois poder voltar Ó Acabamos com um Outro Ai Não Aí Isso Aí Ah, tem que ativar esses portais aqui Gente, ó Acertamos um Ó 9.725 Vamos ver se a gente consegue chegar a 10 mil 11 Caramba Bem que na volta o disco também podia acertar, né Mas é só na ida Na volta ele não machuca Ai Caramba 15 mil Isso Mais um Ai Acertou Caramba Disco Disco tá rápido pra caramba Alguns Tantos inimigos Quanto o disco deles Tem hora que tá rápido pra caramba Olha, olha É, tô perto de morrer já Acertou um Aí Acertamos dois Vamos ativar esse portal aqui Esse aqui também 26 mil Caramba Caramba Olha a velocidade desses caras, mano 28 mil Bom Bom Fizemos até que uma pontuação Razoavelmente alta É Mas vamos mais uma partida aí Ver se a gente consegue aumentar essa pontuação aí Segundo round Os inimigos do comecinho são tudo bem devagarzinho Disco bem lerdinho Olha Olha Isso vão poder sair daqui só Ai Caramba Parece que eu pedi pro disco me acertar Acertamos um Droga Não pode ficar muito perto dos caras Ativar esses portais aqui Isso Caramba Beleza Caramba Como eu levei disco logo no começo do jogo Interessante que a cor que o personagem fica Conforme ele vai levando o disco É tipo o medidor de energia nosso O amarelo é a última cor que ele fica antes de morrer Amarelo Então acho que é vermelho Nem lembro Eita Vamos 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 Ah caramba Isso Perfeito Ativar esse portal aqui Dois Opa Mais um Caramba Não queria fazer isso Ó O disco dos inimigos Tá começando a ficar rápido Às vezes Ó Às vezes Isso Caramba Vamos Vamos Beleza Não tem nenhum portal pra gente ativar Começou a vir Começou a vir os amarelinhos Os amarelinhos são os mais Chatinhos de acertar Acertamos um Eita Vamos lá Vai Vai Isso Mais um Ah caramba Não queria ter usado Agora Acertamos dois uma vez só Legal Caramba Vamos Beleza Dois discos do mesmo inimigo Cara Na hora que não tem nenhum inimigo na tela Aprendi uma coisa O ideal É a gente ficar no meio da tela Quando não tiver ninguém Porque os caras já aparecem lançando disco Então Se a gente ficar aqui Dá tempo de desviar de alguma coisa Se eles Já chegar lançando disco Ficar perto dos portais A gente fica Fica mais difícil da gente acertar E a cada três inimigos derrotados A gente recupera Um pouco da Da energia Vamos dizer assim O personagem Ele volta uma cor Aí ele fica Mais longe de morrer Olha a velocidade Desse amarelo Caramba Opa Acertamos dois de uma vez Caramba Lambeu Aí Acertar aqui Acertar aqui Beleza Agora que eu vi Passamos a pontuação De 28 mil Nós já estamos perto de morrer Também 33 mil Melhor que a Partida anterior Que a gente ficou com 28 mil Fizemos 5 mil a mais Aproximadamente E esse aí foi o Tron Espero que vocês tenham gostado De conhecer o Tron Deadly Discs Discos mortais Em português E até a próxima Quarta-feira Com mais um jogo de Atari Beleza? Então Até a próxima Quarta-feira Pessoal Falou E até a próxima